Salve, salve, família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Qual foi seu primeiro emprego com dança? Seu primeiro trabalho com dança? A Ludo Costa e Mary Marinho, um grupo de dança pra fora do país. Então, eu fui direto pra fora. Caramba! E você tinha sido mais há pouco tempo? Mais há pouco tempo. Caramba! É. Foi muita coragem? Minha vida é isso, é desafios. Foi muita coragem. Eu acho que eu já desafio... Tudo meu é assim. Eu sou filha de um homem que morreu 13 dias após eu nascer com leucemia. Nossa. Minha mãe me gerou com tuberculose. Meu Deus. Você já nasceu desafiando. Desafiando a vida, porque não era pra eu sobreviver uma gestação assim. E tô eu aqui, bem. Firme, forte, meia a oito. Firme. Não, graças a Deus, não fico doente. Quando eu tenho qualquer coisa assim, eu já fico apavorada, porque eu falo, oi? Não posso... Não posso parar de trabalhar. Agora não. Então, eu não paro de trabalhar. Já trabalhei de perna quebrada, de braço quebrado. E eu vou. Cara, e aí você saiu pra essa viagem pra fora e você ficou quanto tempo? Fiquei quatro anos fora. Caramba. Meu Deus. Você nunca tinha ido pra fora? Nunca. Eu fui pra... Já foi pra ficar quatro anos? Sabendo hot dog. Milkshake, hot dog. Só. Onde que era? Eu fui sair do Brasil direto pra Nova York. Nova York fui pra Porto Rico. Aí fui pra Detroit. Viajava. Porque era um grupo de 40 bailarinos. Mas aí era outro ritmo de apresentação, né? Outra coisa. Era folclore. Caramba. Então, não tinha nada a ver com o que... Eu, durante dez anos, eu trabalhei com chacrinha, que não tinha nada a ver com o que eu comecei. E não tem nada a ver com o que eu tô hoje em dia. São ciclos, né? São. Sempre. E aí você ficou... Temporadas da sua vida. É. É, não. Você ficou esses quatro anos lá. Lá fora. Aí você resolveu voltar, acabou... Eu vim de férias ao Brasil. Ia ficar três meses. Aí, de repente, apareceu um biquinho pra ganhar. Aí você já tava com vinte e um. Vinte e um. Vinte e um. Vinte e um anos. Aí apareceu um negócio... Apareceu um biquinho pra dançar num show do Paulo Silvino. E aí eu fui. Vamos ganhar um dinheirinho extra, né? Sempre, né? É bom, né? Aí eu fui dançar e alguém da produção do Chacrinha viu... Vem tua cara mesmo, né? Tava de folga e arrumou um trabalho. Tava de folga. Arrumou meu trabalho. Você vê como é que é? Eu sou assim o tempo inteiro. Eu vim de férias pro Brasil e vou arrumar emprego. Trabalhar. Trabalhar. Vou, né? Ainda ganha, né? Não é bom? E aí eu trabalhei lá. Aí alguém viu o show e comentou com o Chacrinha que tinha uma menina que era uma chacrete perfeita. Aí me convidaram. No outro dia foram ver o show de novo. Já tinha o programa? Já, o Chacrinha, eu acho que o Chacrinha desde que lançaram televisão. Eu acho que sim, ele é desde que lançaram. E ele tava necessariamente procurando alguém? Não. Ou não? Só viram alguém e falaram, pelo amor de Deus, pega. Alguém da produção viu, contou pro filho dele, que era o diretor do programa. Aí o filho dele foi ver o show. Aí no final do show... Você não sabia de nada? Não, eu não sabia de nada. Aí no final do show ele veio com um cartão falando pra mim, comparecendo na produção do programa do Chacrinha. Eu falei, oi? Ah, tá. Quem é Chacrinha? Você tava fora um tempão? Nunca. E eu nunca me toquei com Chacrinha, essas coisas. E aí de repente eu fui trabalhar. Mas eu falei, ó, vou ficar três meses. Como foi essa... Você chegou lá e como foi? Eles já te queriam de cara? Já. Na hora eu já entrei pro programa. Caramba. Eles sabiam que eu dançava. Sim. Então não era uma coisa que ia ser dificultoso, né? Então eles já sabiam que eu dançava. Então, opa, já começa. Fica o três meses. Ó, vou ficar três meses e depois eu vou voltar pra fora. Porque era meu sonho voltar pra fora. Porque lá eu teria uma chance maior de estudar mais dança. de de repente ter uma outra oportunidade pra outra coisa. Então eu queria ficar lá fora. Eu não queria ficar no Brasil. E aí acabei ficando. Dez anos. Meu Deus. Quando acabou os três meses, como é que foi essa decisão pra você? Você já tinha... Foi antes dos três meses. Você já decidiu? É porque foi assim, com um mês... Eu entrei como Rita de Caça. Só. Mas o dono da boate que eu trabalhei com o Paulo Silvino, ele falou que eu me parecia muito com a Rita Cadillac, francesa. E eu não tinha nada a ver, mas eu falei, ah, tá legal. Então ficou um apelidinho entre amigos de Rita Cadillac. Mas quando eu entrei no Chacrinha, ele perguntou o meu nome. Eu falei, Rita. Então é Rita de Caça. Rita. Pronto, acabou. E eu entrei pra dançar. Assim, uns 15... Uns três programas depois, alguém contou pra ele que meu apelido era Rita Cadillac. E aí tô lá dançando, tô dançando. De repente, ele fala assim, um som pra Rita Cadillac. Três vezes ele repetiu. Na terceira eu falei, oi, sou eu. E ali nasceu a Rita Cadillac no programa do Chacrinha. E alguns dias depois, eu tô na rua. Não existia internet, não existia nada disso. Era só televisão e fotinho de fotografia que saía em jornal, revista, essas coisas. Aí eu tô andando em Copacabana, aí vem uma pessoa e fala assim, você não é aquela moça que dança no Chacrinha? Eu falei, é, eu sou. Aí dá pra você dar um autógrafo com a folha do jornal. Aí eu dei o autógrafo e falei, oi? Alguma coisa mudou aqui. Gostei disso. Passei anos lá fora, nunca ninguém nem sabia quem eu era. Aí chega aqui com algum pouco tempo já, tô dando autógrafo. Claro. Gostei do negócio da forma. A sensação. Sabe aquele bichinho assim, oi? Gostei do negócio. Aham. E acabei decidindo ficar. Aí fiquei dez anos. Caramba. O que que era mais legal de trabalhar com o Chacrinha? O mais legal é que era tudo por acaso na vida dele. O programa dele era uma zona, era um puteiro. Tanto que marcava pra todos os cantores chegarem antes, todos tinham que estar lá antes de começar o programa. Por quê? Tinha o roteiro, mas ele ia totalmente contra. Então, de repente, ele chamava o último cantor como o primeiro, o do meio, sabe? Ele fazia uma zona. O que ele quisesse. Era. E aí você tinha que já estar lá, né? E ele fazia isso. E era uma coisa tão normal, mas tão profissional, sabe? Ao ponto de... Eu aprendi muito com ele. Muito. De ser profissional. E ele sempre dava um exemplo do filho dele, quando teve o acidente, né? Que ele ficou paraplégico e tudo. O Nanato. E ele falou. Eu tava num programa, fazendo um programa, quando veio a notícia, e eu falei, depois eu resolvo. E ele continuou o programa até o final. Então, eu aprendi muito com ele que não interessa o que que tá acontecendo com você. Na hora, bota um sorriso e esquece que existe ali o mundo. O teu mundo é ali. Então, pra mim, sempre foi muito isso. Eu posso estar passando por qualquer problema, eu posso estar doente. O que eu vou, faço, depois a gente vê como é que fica. E isso é difícil, de fazer essa separação. É. É muito difícil. É muito difícil. Não, é muito difícil. É muito difícil isso. Então, eu aprendi muito isso com ele. E eu sou grata, né? Que tudo que eu sei, tudo que eu vi de televisão, por tudo que eu já passei, eu tenho que, em primeiro lugar, agradecer a ele. Porque, se não fosse ele, não sei quem seria. Se eu existiria, né? Como Rita Cadillac, não. Mas, como alguém conhecido, como eu sou hoje. Então, não sei. Então, tudo eu tenho que agradecer só a ele. Sou o que eu sou, graças a Abelardo Barbosa de Medeiros. Chacrinha. Obrigada. 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 Obrigado.